Música Boa noite! Estamos no ar novamente pela TVM Matão, trazendo aqui o programa Espiritismo para Todos. A cada semana um novo tema, um novo convidado e sempre a informação espírita genuína para a sua compreensão sobre o que é o Espiritismo, qual a sua finalidade, a sua origem e como a prática espírita pode nos ajudar. Você sabe que a família é um tema muito abrangente. A família traz os desafios da educação dos filhos, do relacionamento entre os cônjuges, do relacionamento entre pais e filhos e os desafios externos, como a drogadição, a violência urbana e todos os demais desafios que aí estão. A família enfrenta a questão do suicídio, enfrenta a questão da obsessão, enfrenta a questão das enfermidades. São muitos os desafios. E nós convidamos um praticamente especialista no assunto. Joamar Nazaré é da cidade de Uberaba e tem se dedicado arduamente ao assunto. Família. Ele estuda muito o assunto, tem livros publicados sobre essa temática e está conosco hoje. E vai falar sobre família e os desafios da convivência. Vamos ouvir. Você vai ser bastante beneficiado por esta oportuna reflexão. Família realmente é um tema maravilhoso. Quando eu vou falar muito de família, eu costumo lembrar uma passagem muito gostosa, muito agradável, que está no livro Ave Cristo, pela psicografia do nosso abençoado Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, em que o personagem principal, Quinto Varro, ele relaciona as lutas do mundo. Já era uma alma cristianizada, profundo amor pela esposa, pelo filho, Tassiano, e a esposa ainda era uma alma presa às ilusões do mundo, desejando ainda que ele ganhasse dinheiro, vivesse faustosamente, que ele tivesse influência na sociedade romana e por aí vai. Mas o importante que eu gosto de lembrar aí é porque ele saía para trabalhar com um parente dela e ele ficava três, quatro meses longe de casa, nas galéias romanas ali, indo de porto em porto, fazendo comércios para poder cumprir a obrigação junto a esse familiar, que era dono do navio, era uma pessoa influente, e ele ganhava o seu ganha-pau. E ele lembrava o seguinte, que aquele tipo de serviço era muito pesado, difícil, penoso, havia muita angústia, dor, ficava longe de casa há muito tempo. Mas ele lembrava que o que o mantinha firme era a lembrança do lar, saber que depois daqueles três, quatro meses, ele retornaria para casa, para o seu lar abençoado, para o reencontro com a sua família querida. E nós vemos que é mais ou menos isso conosco. Todos nós temos o nosso lar como nosso refúgio, o nosso canto de trabalho, o nosso lugar onde nós somos nós mesmos, onde nós não temos nenhuma máscara, onde não temos nenhuma necessidade, apenas ser o que somos. E espalhar amor entre nós, porque o lar verdadeiramente é o núcleo que vai nos preparar para amanhã amarmos uma humanidade. Jesus nos convida ao amor, que é a extensão dos laços de família, e essa extensão dos laços de família, eles vão, aos poucos, ampliando para fora dos limites do lar. Mas o lar vai ser a nossa escola, porque se nós não conseguimos ali dentro de um núcleo de quatro pessoas, cinco pessoas, seis pessoas, conseguir desenvolver um núcleo cristão, um núcleo onde haja amor, compreensão, entendimento, paciência, tolerância, uns ajudando os outros, será muito falho e falso, nós falamos em paz mundial. Às vezes eu não consigo tolerar a esposa, ou o marido, filho, filho não tem paciência com os pais, um irmão não tem paciência com outro, os pais não têm paciência com os filhos, ou seja, se nós não conseguimos, nesse núcleo que foi criado por Deus, dentro das suas leis, com tanto amor, com tanta sabedoria, justamente para nos ajudar, como alunos da eternidade, a desenvolver o amor verdadeiro, o amor real, para daí extrapolar essas fronteiras e aprender a amar a humanidade, como Jesus exemplificou entre nós, amando a todos indistintamente, nós vamos ver que ainda estamos muito baldos de amor. Então, os desafios e as riquezas do lar são grandes. Desafios por quê? Porque nós precisamos melhorar o nosso proceder. Jesus nos convida a um amor real, e o amor real, ele sobe degrau a degrau para ser um amor amanhã sacrifício, aquele que se dedica aos que ama, se dedica ao bem, se dedica à vida, e para isso nós precisamos aprender a ceder mais, a fazer mais do que recebemos. Jesus nos ensinou que o amor precisa ser cada vez mais desenvolvido. Eu gosto muito de uma obra literária, muitos vão conhecer, amar é verbo intransitivo, Amar de Andrade, que as pessoas falam assim, não, mas o amar não é um verbo intransitivo. Sim, mas é porque a ideia, na época do texto literário, é justamente falar o seguinte, mas, vamos dizer assim, filosoficamente o amor é um verbo intransitivo, porque para a alma começar a ser feliz, basta ela amar, mesmo que não amada no mesmo patamar, mesmo que não compreendida no mesmo patamar, mesmo que não acolhida no mesmo patamar, ou abraçada no mesmo patamar, a alma que vai aprendendo a amar, sem esperar recompensa ou resposta ou retribuição, ela começa sim a trilhar os caminhos da felicidade real. Quanto mais ela amar, mais se planifica, mais se engrandece, mais cresce, mais se ilumina, e mais se aproxima do roteiro divino, de ascensão a sermos almas celestiais, almas angélicas, espíritos puros, na linguagem do evangelho segundo o espiritismo. Agora, se nós amamos, e o que recebemos de volta, nos planifica mais ainda. Por quê? Porque é lógico que quem ama, acaba tendo de volta amor, não na mesma intensidade. Vamos ver aí, quantas almas nobres passaram pela humanidade, amando, foram amadas, são amadas, não na mesma intensidade, porque a alma, à medida que ela aprende a amar, amar e amar, ela está no patamar de compreensão acima da média dos seus irmãos e irmãs do caminho. Então, alguns vão retribuir, outros não. Mas isso, para a alma verdadeira, isso não vai ser o mais importante, porque o mais importante vai ser amar. Então, a família é um treinamento para esse amor, verdadeiro e integral. Então, amemos nossos filhos. Ah, mas é um filho difícil, complicado, nós vivemos uma época que é tanto chamativo de prazeres e de inconsequências, de responsabilidade, mas vamos fazer o melhor para que ele resista a esses pendores que não são bons que ele traz do passado e aos maus convites do mundo e auxiliar a aderir mais aos bons convites, a trabalhar aquelas coisas boas que ele já traga dentro de si. E vamos ter paciência, mesmo que ele escorregue, que ele caia, estejamos lá como pais e mães. Seu companheiro, a sua companheira que está com você, que são um compromisso espiritual que foi firmado entre nós e essas criaturas que convivem conosco. Mesmo que em alguns momentos haja dificuldade, sim, haverá dificuldades. O próprio espírito emana quando relembra nas suas obras aquela questão das almas muito afinizadas, às vezes até chamadas de almas gêmeas, sem entrar aqui no método da questão ninguém é criado para ser jungido ao outro, mas existe almas gêmeas no sentido de almas que já alcançaram uma ligação profunda. Mas essa ligação profunda não significa que são almas luminosas. Às vezes, mesmo entre almas muito afinizadas, profundo compromisso já construído há séculos e milênios, muitas vezes, na relação afetiva, podem, pelo orgulho, pela vaidade, pela nossa incura, nós podemos ferir, às vezes, alguém que verdadeiramente amamos e que verdadeiramente nos ama. Então, esforçar mais para não ferir, não magoar e perdoar se for ferido, se for magoado. Então, irmãos que convivem no núcleo familiar, compreensão um para os outros. Estamos reunidos, não é à toa, pelos laços do espírito e pelos laços da matéria numa nova encarnação dentro de um lar. Então, façamos para compreender mais, perdoar mais, tolerar mais e aprender a amar também aquele irmão. Então, todos os laços que fazem parte da família, eles são convites luminosos ao amor. e dentro desse ambiente preparado por Deus, aí vem o processo educativo, quando os pais recebem os filhos para auxiliá-los a acertar mais e errar menos que no passado. Aqueles que se encontram na relação de conjugalidade, formal ou não, estão juntos por um compromisso. Como diz Emmanuel no livro B de Sexo, ninguém encontra e forma com alguém um novo núcleo de afeto se não há uma relação anterior. Sempre que nós estamos num vínculo afetivo mais forte, que não seja só meramente a casualidade, é porque somos almas que já estamos no passado de alguma maneira ligados. Existem casamentos acidentais, mas mesmo assim são entre almas que já se conhecem. Quando nós encontramos alguém que nunca vimos dentro do contexto da eternidade ainda, não vai surgir um laço forte, pode surgir uma afinidade de momento. Igual você está lá no exterior e encontra alguém que está lá em Paris, você está viajando para Paris, para Londres, enquanto um brasileiro lá, nossa, fica uma afinidade ali, porque, nossa, um brasileiro, cria um lacinho, você está no campo de futebol, o seu time de coração, aí de repente faz um gol, você pula do lado, a bem que você nunca viu, vai lá, te dá um abraço, é gol do nosso time e tal. Então, essas afinidades de momento, mas laços mais profundos que levam a alma a se jungir de alguma forma, é irresistível, o gol é demais, essa menina, esse rapaz, não sei o que, inclusive acaba engravidando na adolescência, porque são laços que vêm do passado. Então, estamos reencontrando muitas criaturas, porque Deus, na sua sabedoria, faz do lar ou da relação afetiva esse tipo de situação. Nós podemos encontrar almas até que nós aprendamos a amá-las, porque somente quando nós, encontrando alguém, muitas e muitas vezes, aprendemos a amar esse alguém, esse alguém nos amar, aí não haverá mais obrigação do reencontro. A lei não cobrirá, não exigirá de nós, você precisa reencontrar com fulano, com fulano, não. Nós vamos reencontrar quando quisermos. Então, determinada, depende daqui a 500 anos, nós precisamos ajudar um espírito amigo. Você entra em contato com uma alma que já está profundamente ligada a ti, pelos laços do afeto, fala, vamos reencarnar, vamos casar, receber o fulano, a fulana com o filho, vamos. Foi por vontade, não há mais obrigação da lei divina que isso aconteça. Por isso que nós precisamos cada vez mais trabalhar para o amor, por isso que o amor liberta. O amor, por exemplo, ele desmancha a necessidade, por exemplo, de reencontros necessários pela lei da reencarnação, pela lei de ação e reação. Por quê? Porque chegou no patamar daquela relação bem elevado. E é o que nós temos que construir com cada uma daquelas pessoas que convivem conosco no lar, por outras que não estão dentro do lar, mas são almas que a gente encontra com muita intensidade e que se for necessário, amanhã, poderão estar reencarnando no mesmo lar que nós, vai depender muito da situação. Então, e as riquezas da família são imensamente infinitas. O amor, gente, não tem coisa melhor do que a dedicação ao amor também familiar. Os laços que nos unem aos companheiros e companheiras, cônjuges, filhos, pais e mães que nos acolheram, algumas outras pessoas ali, que no lar existe essa possibilidade. E ali, naquelas paredes domésticas, no sentido metafórico, as quatro paredes do lar, nós vamos cada vez mais intensificando os valores, porque junto com a necessidade de amar vem a construção de várias virtudes que eu falei já, paciência, tolerância, compreensão, entendimento, dedicação, renúncia, abnegação, sacrifício, isso tudo nos junge a uma elevação maior. Então, o lar é sagrado, tanto que nos mundos superiores há famílias, você vê lá na Revista Espírita, as comunicações de Bernardo Palissy e Moussa, em que eles falam que lá em Júpiter há famílias, há famílias. A diferença da família na Terra é que lá já foram liberadas da reencarnação no sentido do ventre materno. A mulher foi liberada da maternidade física, porque como são homens bem mais amadurecidas e elevadas do que nós na Terra, não precisa mais do laço consanguíneo para amar como filho. Recebeu no lar, nosso filho, acabou, não precisa do laço material na Terra, nós ainda somos meio durões, precisa. Então, fica aí o convite, gente, vamos trabalhar essas relações familiares melhor, para ser feliz, não é fácil, não, mas é o caminho, para a gente poder cada vez mais ser feliz. Então, muita paz, que Jesus nos inspire e abençoe sempre. Joamar, muito obrigado. Que honra ouvi-lo. você que se especializou nesse assunto, que se dedica a esse assunto com tanta constância, ajudando as famílias, nós só temos que agradecer à sua disposição. E agradecer também ao telespectador. Se você percebe que esse conteúdo pode ajudar outras famílias, nós te pedimos, compartilhe esse conteúdo. Poderá servir como roteiro para a superação das dificuldades de relacionamento dentro de casa, na família. Nós agradecemos a oportunidade e saudamos a todos, desejando uma boa noite e até a próxima semana. Tchau, Tchau! Legenda Adriana Zanotto